Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo Não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados E bora falar de quem gente? Amanda Costa, o assunto do momento, sim gente Hoje lá no seu Instagram, ela começou com a cunhada rindo, ela perguntando se a cunhada tinha acordado melhor E ela disse que sim gente, em seguida ela faz um apelo, um pedido de ajuda, pois ela está indo embora, sim gente Da casa que ela mora, ela quer alugar uma casa no centro, onde fica mais perto de comércio, escola, enfim gente Ela quer ficar longe de sua família, então quem souber de uma casa grande, no centro da cidade Gente, ela falou que pode entrar em contato e ela passou o número da cunhada Mas parece que essa gente, ação da Amanda não deu bom não Que o povo começou a incomodar a cunhada E a Amanda deixa o seguinte lá no seu Instagram Gente, esse número que deixei aí pra vocês é da minha cunhada Por favor, eu pedi pra vocês me ajudar com uma casa pra alugar Tem muita gente perturbando ela, respeite esse momento difícil e essa dor que estou passando Não só eu, mas como todos nós Pois é gente, mas parece que também rolou treta De uma dúvida de uma seguidora, onde ontem o irmão dela relatou que a cunhada dela não é funcionária pública coisa nenhuma Ela trabalha para a Amanda, gente, então gerou dúvida nas pessoas e surgiu a seguinte pergunta para a Amanda Pera aí, a mulher não é funcionária pública? Não trabalha não Pelo que vi, deveria estar trabalhando E a Amanda coloca, como pode véi? Pois é, e a pessoa continua Devânia trabalha em emprego público e está na sua casa no horário de trabalho? Não entendi nada E a Amanda responde, o filho dela morreu, mulher Ela está de licença Vocês procuram cada coisa? Eu, hein? E continuam, gente A seguidora responde, procuro não Mas só queria entender Falamos mal de políticos e fazemos pior Licença é sete dias pelo que a lei diz para caso de filho morto Outra, filho morreu e ela está com essa cara Boa, rindo? E a Amanda coloca, é demais, viu? Tem que ter acima de tudo Força, paciência para aturar E a Amanda responde, gente E tu acha que a gente podemos parar a vida Pegar uma faca e se matar? E vai se tratar Temos que ter força Você é louca mesmo Então é isso, gente A Amanda tretando com a seguidora Onde achou estranho o comportamento da sua cunhada Pois, infelizmente Como a Amanda relatou Ela acabou de perder um filho, né, gente? Muito triste essa situação Mas nenhuma deveria ver o filho partindo antes dela, né, gente? Então, como a Amanda falou Sua cunhada está em luto Então é isso, gente Mas a atitude da cunhada Pelo menos no que ela vem aparecendo Tanto na live da Amanda E também, sorrindo agora A gente não poderia imaginar que uma coisa terrível dessa Teria acontecido na sua vida, né, gente? Meus sentimentos A mãezinha que perdeu o filho E toda a família, né? Que é uma dor incomparável Então é isso, tchucas O vídeo foi esse Espero que tenham gostado E deixa aqui nos comentários o que vocês acham E se você for novo ou nova Continue aqui comigo Fique com Deus Bye, bye E até a próxima